Olha, Bessa, eu realmente estou fora da política já desde 2006, não tenho mais pretensão política, torço para os candidatos melhores se eleger para ser melhor para a nossa região. Eu sou totalmente favorável ao voto distrital para eleger o pessoal da região, para ter compromisso mais próximo dos municípios, dos prefeitos, da população. Mas eu estou fora, eu já estou aproximando os 74 anos e você pedir voto e trabalhar não é fácil. Mas eu já fiz minha parte, graças a Deus, fiz dois mandatos muito bons, tive a felicidade de ser eleito no governo do Fernando Henrique, que fez uma grande transição para o país, acabou a inflação, deu um salto muito grande no mercado nacional e internacional, deu uma estabilizada no país e nós fizemos algumas conquistas importantes para a nossa região. Eu, para mim, a maior e que foi um, eu digo um xodó porque hoje é uma realização grande que está dando um retorno para a população muito grande, foi o Hospital Mário Covas, eu trouxe metade da verba para acabar na ocasião, custou 60 milhões de reais, eu trouxe 26 milhões de Brasília para acabar o Hospital Mário Covas e o Mário Covas, o governador pediu que eu intercedesse nesse pedido. Eu consegui com o ministro, então, José Serra, que era o ministro da Saúde. O Mário Covas está aí, é um hospital regional, um hospital maravilhoso e que supriu uma deficiência hospitalar muito grande para a nossa região, não é só para Santo André. Legenda Adriana Zanotto